A gente já vai entrar logo de cara no caso do Seu José, um mistério, taxista aqui de São Paulo, com a família, trabalhador, feliz. E ele pega uma corrida no terminal Tietê, vai para o Rio de Janeiro, para Campos dos Goitacazes. Lá o carro dele é encontrado, marcas de sangue no carro do Seu José. Aí o carro periciado. Mais de 100 quilômetros de distância, o corpo do Seu José é encontrado, dois tiros na cabeça. Quem matou o Seu José? A polícia consegue imagens de câmeras de segurança que mostram a família que pegou o táxi aqui em São Paulo. A família andando num shopping, um shoppingzinho, olha lá. Esse de camiseta branca e vermelha é o principal suspeito de liderar a família. Por quê? Porque a camisa dele, a camiseta dele foi encontrada dentro do carro com marcas de sangue. Ele está com a criança no colo, ali nos ombros. Olha a camiseta, a mesma camiseta. E agora a polícia investiga se essa família tem a participação na morte de um motorista de Uber no Rio de Janeiro, na capital fluminense. Eu vou conversar com a repórter Renata Loures, que está acompanhando o caso. Então o caso sai de São Paulo, vai para Campos dos Goitacazes, mas agora passa pela capital do Rio de Janeiro. Renata, suas informações. A polícia de São Paulo, a polícia de Campos e agora a polícia do Rio de Janeiro, todos no mesmo caso. Boa tarde para você. Oi, Gotino. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. São duas histórias terríveis e que a polícia aposta aí numa possível relação. No caso do motorista de táxi de São Paulo, como você disse, o corpo dele foi encontrado às margens da BR-101, na altura de Rio Bonito, na região dos Lagos Fluminense, com dois tiros na cabeça. O que chama a atenção é que nos dois casos, a última corrida que esses homens fizeram antes do desaparecimento foram com essa família de ciganos. A gente mostrou aqui na TV Record o caso do desaparecimento, da confirmação da morte desse taxista de São Paulo e aí a família do motorista de aplicativo aqui do Rio reconheceu essa família de ciganos como a família que também fez a última corrida desse motorista. Sérgio de Lima Dias, júnior, de 31 anos, está desaparecido desde o dia 22 de agosto. Ele continua desaparecido, mas o carro dele foi encontrado dois dias depois em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba Paulista, com manchas de sangue. A polícia ainda não sabe se esse sangue é mesmo do motorista que continua desaparecido. Agora, o que chamou atenção nas investigações é que essa família de ciganos morava ali próximo de Guaratinguetá antes de vir aqui para o Rio de Janeiro. E outra coisa, a polícia tem feito buscas, tanto na região do Vale do Paraíba Paulista, quanto aqui no Rio de Janeiro, numa parceria das polícias de São Paulo e do Rio de Janeiro, para tentar informações sobre esse homem deviano, esse cigano, que já tem uma extensa ficha criminal em vários estados brasileiros, com passagem por tentativa de homicídio, porte ilegal de armas e até estupro. Segundo a polícia, um homem muito perigoso, Gotino. E aí, informação importante da Renata, seguinte, essa foto que você viu aí desse rapaz, pode colocar a foto, por favor? Este homem, presta atenção na foto deste homem, este homem é o mesmo que está andando no shopping com a criança nos ombros. Me dá a imagem do shopping, a criança nos ombros, é este homem que está de camiseta branca com detalhes em vermelho. Quando ele vê a câmera, ele vira de costas. Ele sabe que tem a câmera ali, ó, ele tenta fugir da câmera, mas ele é flagrado. Agora, me dá essa mesma camiseta branca e vermelha, é a camiseta que foi encontrada com marcas de sangue. Aí está, onde estava a camiseta com marcas de sangue? Dentro do carro do seu José, seu José que saiu de São Paulo para fazer essa corrida. Eles acertaram o valor em R$ 1.500, pagaram R$ 900 adiantado. O seu José ficou todo animado, quer fazer uma viagem com um volume de dinheiro maior. Agora, a polícia investiga se tem relação com a morte de um motorista de aplicativo que estava nesse carro, numa Duster. E dentro do carro, quem está com o motorista? A família de ciganos. Repare que parte da família vai descer ali, nesta rua. Olha só. Quem está ali também? O mesmo rapaz que estava com a camiseta branca. Ele desce do carro, parte da família desce, ele volta para o carro. Horas depois, o motorista do Uber é encontrado morto. Então, a família que viajou com o seu José e seu José é encontrado morto, é a mesma família que viaja com o motorista do Uber, que também foi encontrado morto. E aí, o que é o Carvalho?